Por que vocês resolveram buscar essa estatística, esses números? Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Então, essa pesquisa era realizada de tempos em tempos pela CNDL, em todas as capitais brasileiras. O intuito é realmente ver a participação desses endosos, tanto na complementação da renda, como que eles estão atuando no mercado de trabalho, como que está sendo aplicada essa aposentadoria deles e se eles realmente estão conseguindo se manter e se a família se mantém ali com a receita dele. Como você mesmo falou, mais de 50% hoje é o principal responsável pela renda da família. E como é que é isso? Esse idoso, por exemplo, tem gente desempregada dentro de casa que ele acaba tendo que sustentar também. A pandemia piorou isso, porque a gente tem mais de 18 mil desempregados no mercado hoje aqui em Goiás. Então, a gente sabe que a pandemia com certeza reforçou isso. Quantas pessoas em média sem trabalho em casa tem na casa desse idoso? Bom, a maioria deles falou que pelo menos uma pessoa está desempregada dentro de casa. E a pandemia, sim, contribuiu para esse aumento, né? As pessoas estão desempregadas. Aquela receita que o idoso tem ali, que é da aposentadoria, alguns fazem algum complemento com o trabalho a mais, mas o principal é a aposentadoria, é o que está mantendo. Então, as pessoas estão em busca de emprego, os idosos também estão à procura, mas, como você falou, o índice de desemprego ainda está muito alto. A gente tem aí alguma dica, por exemplo, Anderson, para passar, né? Os lojistas, os comerciantes, como é que eles poderiam fazer para dar oportunidade para essas pessoas que já têm mais idade? Mas não é questão de querer, não, gente. Eu, quando eu tiver aí os meus 60, eu não quero estar trabalhando mais, né, Anderson? Você também, eu acho que não. Mas, às vezes, você tem, por exemplo, uma filha em casa que acabou de ter neném, né? Tem um netinho seu lá, como é que você faz? O dinheiro da aposentadoria não está dando, você tem que procurar um jeito de incrementar a renda ali, né? Tem alguma dica, alguma saída aí? Então, muitas pessoas, às vezes, querem continuar trabalhando para se manter ativas, né? Para poder se manter, se sentir necessárias, né? O idoso, a palavra idoso, às vezes, traz um certo termo pejorativo, a pessoa não quer se tornar idosa, mas, na verdade, ela quer continuar ativa e trabalhando. Para o comerciante, a contratação do idoso, ela vai equilibrar a equipe de trabalho ali. O idoso, ele traz uma experiência profissional, uma experiência de vida muito grande e, com isso, contribui para o clima organizacional, ele entrega mais, ele tem uma capacidade de adaptação melhor dentro da empresa. Mas a empresa tem o quê? Primeiramente, treinamentos, né? Esses idosos, eles estão mais evoluídos digitalmente, mas precisam também de treinamentos constantes. A conscientização da equipe também de trabalho para poder aceitar esse idoso no meio ali deles, dos colaboradores e também o processo seletivo tem que ser muito bem trabalhado, né? Para que a pessoa recrutadora ali, ela veja o currículo e já não descarte por causa da idade. Dê a oportunidade para a pessoa se apresentar, fazer uma entrevista, mostrar quais são os seus pontos fortes ali e que isso, com certeza, vai ajudar muito a empresa a crescer. Enquanto muitos idosos não querem ser peso para ninguém, muitos jovens estão pesando no orçamento desses idosos e não querem trabalhar. Então, o senhor, quando receber um currículo aí na sua empresa, né? Agora a gente sabe que o mercado voltando a funcionar meio normal, né? A gente sabe que abrem as vagas de trabalho e a gente sabe que os idosos, mais que ninguém, mais que qualquer um de nós dois, né, Anderson? A gente não está tão novinho assim, mas os idosos têm muita experiência, inclusive, têm muita sabedoria para passar também. Você sabe me dizer quais são as vagas mais procuradas pelos idosos? Essa pesquisa mostrou isso também? A maioria deles estão trabalhando como profissionais liberais e autônomos. Outros topam qualquer trabalho, né? Alguns administrativos não têm escolha. Fala assim, o que aparecer eu estou topando porque eu estou precisando trabalhar. E 15% deles são profissionais públicos, servidores públicos. Tá certo. Quem quiser ver mais detalhes dessa pesquisa, está lá no site? Sim, pode entrar lá no site da CDL Goiânia, que tem todas as informações. A CDL também, ela produz material para que a pessoa se oriente, como fazer uma entrevista, como melhor adaptar esse idoso no mercado de trabalho, como receber esse idoso. Pode procurar a gente que a gente está à disposição.